Vamos falar então sobre resposta imune contra bactérias de vida extracelular. Um pré-requisito para essa aula é conhecimento prévio de imunologia humana geral. Lembrando a resposta imune inata, nós sabemos que a primeira barreira física é a integridade da pele e das mucosas. Uma vez rompida essa barreira, ocorrerá a penetração de micro-organismos, como as bactérias, que podem começar a proliferar nos tecidos. Bactéria presente no tecido, ou seja, tem antígenos dessas bactérias nos tecidos, como o LPS de granigativas, o lipopolisacarídeo. Isso já vai ativar o sistema complemento, que é a nossa primeira linha de defesa, e a ativação ocorrerá pela via alternativa. Um dos componentes que serão ativados e que sofre lise é C3, originando C3A e C3B. Na sequência da ativação do sistema complemento, chega-se na via comum, que existe o componente C5, originando C5A. Com a ativação do sistema complemento, vamos destacar, nesse momento, a ação desses mediadores químicos, chamados C3A e C5A. Eles são considerados anafilatoxinas, porque eles vão agir sobre mastócito, que vai degranular, liberando um outro mediador químico da inflamação, chamado histamina. Qual é o efeito da histamina? Ela provoca nos vasos o aumento de sua permeabilidade e no endotélio, que é o epitélio, que reveste os vasos, o aumento da expressão das moléculas de adesão. Então, nós temos aqui o endotélio, aqui, que é a parede do vaso sanguíneo, e aqui dentro do vaso sanguíneo, onde está o sangue, e aqui é a nossa primeira célula de defesa, que vai chegar no foco de infecção, que é o neutrófilo. Ele vai, então, se aderir com aquelas moléculas de adesão do endotélio, e ele vai fazer a passagem do vaso para o tecido, num processo chamado diapedese. No tecido, ele vai seguir o trajeto do C3A e C5A, que foram liberados, em grande quantidade, perto das bactérias. Esse processo é chamado de quimiotaxia, quando uma substância química direciona o movimento celular. Existe aqui um gradiente de concentração, quanto mais perto das bactérias, que é onde o sistema complemento foi ativado, mais C3A, mais C5A. Quanto mais longe, menos C3A, C5A. Então, o neutrófilo, ele segue esse gradiente de concentração, de onde tem menos, para onde está mais concentrado. Chegando perto das bactérias, ele realiza a fagocitose. Então, ele endocita essas bactérias, que continuam vivas, dentro do fagossomo. Essas bactérias serão mortas pela ação dos derivados tóxicos do oxigênio, que são o superóxido, O2-, peróxido de hidrogênio, H2O2, e o HOCl, ácido hipocloroso. Precisamos falar também da opcionização, que é a facilitação da fagocitose. Aquele componente, aquele pequeno componente do sistema complemento, C3B, é considerado uma opcionina, porque ela reveste externamente a bactéria, essa bactéria chamada de bactéria opcionizada, e isso vai facilitar a vida do fagócito. Lembrando que fagócito é o neutrófilo e uma célula tessidual importantíssima, que é o macrófago. Então, uma vez, nós temos aqui o bacilo, uma bactéria, que ela tem C3B, que veio do sistema complemento. O fagócito, que é o neutrófilo e o macrófago, ele possui na superfície um receptor para complemento, que é CR. Na sequência, o C3B, que está na bactéria, vai se ligar a esse receptor CR do fagócito. Ou seja, a bactéria se ligou ao fagócito. Então, não resta dúvida, essa bactéria será fagocitada de uma maneira muito mais rápida, porque a bactéria está opcionizada. Uma outra opcionina é o anticorpo da classe IgG. A produção de IgG é mais complexa. Aí nós temos que relembrar do linfócito B. O linfócito B também é uma PC, que é uma célula apresentadora de antígeno. Então, o linfócito B, ele tem essas imunoglobulinas na superfície. O antígeno, que pode ser a bactéria, se liga aqui. O linfócito B vai endocitar esse antígeno. Vai processar esse antígeno, ou seja, vai quebrar esse antígeno em peptídeos. E esse antígeno, esses peptídeos, vão aparecer na superfície do linfócito B, ligado às famosas moléculas do MHC de classe 2. Por que ele faz isso? Por que ele coloca o peptídeo na molécula do MHC de classe 2? Porque ele quer apresentar o antígeno para o linfócito T auxiliar. Esse T auxiliar é TA2, porque o TA2 controla toda a resposta imune, o moral. Aqui nós vamos ter um TA2, que tem na superfície um TCR, que se encaixa a esse peptídeo de maneira específica. O T auxiliar tem uma molécula chamada CD4, que vai se ligar ao MHC de classe 2. Isso daqui, esse processo, essa etapa, chama cooperação TB. A grande maioria dos linfócitos B só conseguem produzir anticorpos se eles recebem a ordem do TA2. Essa ordem é através das citocinas que o TA2 libera, que de maneira geral serão IL-4, IL-5, IL-6 e IL-10. IL é interleucina. Esse linfócito B, que recebeu as citocinas do TA2, vai entrar em várias mitoses, vão sofrer várias mitoses. Então, aqui ocorre o processo de expansão clonal. E lá no final, esses linfócitos B vão se transformar em plasmócitos, que são as células produtoras de anticorpos. Lembrando que nem todos viram plasmócitos. Alguns vão ficar como célula B de memória. Uma vez, então, produzidos os anticorpos, aí temos que lembrar que tem a resposta imuniprimária, a resposta imunissecundária, mas o que acontece? É a produção de GG. E GG vai se ligar à bactéria, lembrando que GG lembra a letra Y, aonde os braços do Y são chamados de FAB, e o corpinho do Y é chamado de FC. FAB é a parte que se liga ao antígeno. Então, está aqui. O bacilo, a bactéria, coberta de IgG. IgG também é uma opsonina. Na sequência, essa IgG que está na bactéria vai se ligar com o receptor que todo o fagócito já tem, que é o receptor para FC. Se você lembra bem, FC é esse corpinho do Y, esse corpinho da molécula de anticorpo. Na sequência, será desencadeada a fagocitose. Resumindo, na resposta imune contra bactérias, o que é importante? A presença de fagócitos, a presença da resposta imune humoral, porque vai ter TA2, linfócitos B e a produção de anticorpos. E lembrando da presença das opsoninas IgG e C3B. Com elas, nenhuma bactéria vai resistir. Muito obrigado. Qualquer dúvida, me envie mensagem via direct.